Olá, já faz um tempinho que eu não faço vídeo, eu tinha prometido que eu faria o vídeo assim que eu terminasse o livro e só iria começar o próximo se eu tivesse feito isso, mas não consegui, de modo que eu vou falar então um pouquinho, conversar um pouquinho sobre os dois livros lidos em fevereiro, o de janeiro eu fiz, consegui fazer o vídeo e os dois que eu li em fevereiro Bom, em fevereiro eu li este livro aqui, olha ele tá caindo aos pedaços, se desintegrando, conforme eu ia lendo as páginas iam rasgando mas foi um livro que, eu confesso assim, que me surpreendeu bastante eu não sei onde que eu encontrei esse livro, eu pensava que era no Sebo, depois eu achei que fosse na biblioteca da escola mas engraçado porque ele não tem carimbo, né, os livros da escola são carimbados, mas pode ser que alguém tenha doado e acabou passando, né, vou ter que verificar, mas realmente ele tá se desintegrando aqui ele é de uma edição de 1946 e ele é da editora brasiliense aqui tem duas novelas do Age Wells, escritor inglês, né, Age Wells, literatura inglesa e eu peguei, porque desse autor eu conheço somente a guerra dos mundos e acho que nem no livro, só o filme mesmo então era um autor totalmente assim desconhecido pra mim e eu sabia vagamente algumas coisas, né, sobre ele e sobre a ficção científica e quando eu comecei a ler a primeira novela, né, ele diz aqui que é uma novela que são umas rodas do acaso, eu fui esperando por isso, por uma ficção científica e não era, era uma história muito legal eu gostei demais de ler, uma história muito gostosa realmente, sabe e então as rodas do acaso se referem a bicicleta então tem tudo a ver comigo, eu amo bicicleta, né e eu fiquei, eu viajei literalmente assim com o personagem aqui por esses lugares, né, da Inglaterra, eu acho que é numa costa, se eu não me engano eu não conheço esses lugares que são citados aqui mas ele morava em Londres e ele era um caixeiro, né o nome dele é Mr. Hoop Driver eu pesquisei assim, pelo meu fraco inglês, né o, seria, Rup Driver, seria, Rup é a roda, né tipo, redondo, alguma coisa assim então o nome dele é relacionado ao que ele faz, né ele trabalha como caixeiro, trabalha numa loja de armarinhos, né e aí ele consegue uns dias de férias e ele vai pegar essa bicicleta, ele mal sabe andar então é muito engraçada essa história ele mal sabe andar de bicicleta, mas ele vai, cai e ele coloca na cabeça que ele vai fazer então essa expedição aqui de bicicleta é, nessa expedição ele vai conhecer uma mocinha essa mocinha tá na companhia de um outro homem e ele aos poucos vai se aproximando e vai ficando bem curioso porque, não sei, eu acho que é um lugar que eles têm o hábito de fazer isso, né de ir passando como se fosse um caminho de peregrinação que aí tem os lugares que as pessoas vão parando, né deve ser alguma coisa assim porque ele vai encontrando vários ciclistas ali no meio do caminho e esse casal tá sempre acompanhando ele acha a menina muito bonita e aos poucos ele vai então descobrindo coisas sobre esse casal grandes aventuras que ele vai passando e ele vai ajudar essa menina, né numa dificuldade que ela tá passando com a família ela tá fugindo, né, na verdade e aí então ele inventa várias mentiras assim pra ela porque realmente ele era pobre e ela aparentava ser uma pessoa assim de uma classe social mais elevada então algo que eu percebi assim no E.G. Wells é que ele tem bastante crítica é... social muitas críticas assim ao sistema capitalista é... eu não sei exatamente a época, né não pesquisei muita coisa sobre ele a época que ele escreve mas eu percebi essa característica nele depois das rodas do acaso aí sim vem o que eu achei que fosse algo de ficção científica realmente porque daí é a máquina de explorar o tempo e tem tudo a ver então com isso, né que é um inventor ele vai ele inventa uma máquina do tempo e ele viaja pro futuro um futuro muito distante e aí nesse futuro ele tá no mesmo lugar ele tá em Londres mas ele tá numa Londres que as coisas se transformaram e vivem outros tipos de pessoas uma língua que ele não domina ele tem que aprender a língua e aí também ele vai passar por várias situações assim de aventuras pra ele conseguir voltar, né pra contar essa história então ele tá contando essa história e... de que as pessoas, assim, os ouvintes, né não estão acreditando nele e ele vai, então, narrar essa história dessa viagem na máquina na máquina do tempo então algo que fascina muito o ser humano, né nós temos muitas é... ficções muitos livros filmes relacionados a isso porque é um assunto, assim, que fascina realmente o o ser humano, né então, assim, muito bacana eu gostei muito de ler eu queria ter colocado na verdade, eu queria colocar uma aventura marítima, né mas... é... é... este livro aqui ficou... é... na estante já fazia um tempo e eu pensei ah, vou aproveitar, então, fevereiro pra fazer essa leitura tá então, aqui é do E.G. Wells essa coleção é uma marcha do tempo é... as rodas do acaso e a máquina de explorar o tempo o segundo livro que eu li foi um livro que eu comprei no Sebo que foi um livro da Lia Luft Pensar é Transgredir então, assim a Lia Luft eu conheci essa escritora gaúcha da... do mestrado eu fiz uma disciplina e nós lemos muitos romances dela mas... é... nós lemos os romances e eu simplesmente achei fascinantes então, eu comprei é... este livro aqui no Sebo é... tinha certeza de que seria bom, né por conta de conhecer a autora mas eu não gostei muito eu... eu achei as crônicas assim bem parecidas com as crônicas da... da Marta Medeiros então, tem assim uma questão as questões do feminismo né que vão falar sobre a questão feminina os... os problemas os... os... os conflitos né da mulher e etc mas... eu... em alguns momentos eu fiquei com vontade de jogar o livro na parede porque... são... são algumas crônicas assim que por vezes tem aquela aparência de autoajuda sabe então eu não sei realmente é... eu... queria parar mas aí ao mesmo tempo eu... eu... parava em uma crônica que... que era bacana e que me instigava a pensar né transgredir aqui e aí eu acabava continuando né bem fácil de ler eu li bem rápido mas... realmente me deu trabalho nesse sentido porque em alguns momentos assim ó fiquei meio é... pegando um certo ranço assim do livro sabe mas então foram esses os livros de fevereiro né pouquinho né fevereiro é curto né então mas foi o que deu pra fazer né em fevereiro a leitura desses dois livros tá então já estou lendo de março provavelmente de março vai levar o mês inteiro porque não está rendendo nada tão bem e é isso certo até mais tchau 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 tchau